Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Pokémon Platinum No último episódio vencemos o nosso segundo ginásio E aí o velho deu um equipamento para a gente que a gente vai usar agora para ir para o subsolo Então vamos lá! O velho que falou para a gente usar esse outro velho otário vem aí atrapalhar É, eu tentei, aquele velho otário não deixou? Ah, tem que usar a conexão wireless, então não vai dar não, esquece! Então vamos para o prédio da Equipe Galactica para... Cagão! Oi, você quer ver a estátua Pokémon? Certo, vou te mostrar! Só que eu tenho que achar o Cut! Mais o que? Então, essa é a estátua do Pokémon de Eterna O tempo e espaço dão forma ao nosso mundo em um espiral entrelaçado Os guardiões do tempo e espaço são venerados em Sinnoh Os mitos de Sinnoh, vou descobrir se são verdadeiros Perdão, com licença Ah, oi! Quando eu cheguei aqui tive um momento de pura inspiração Uma maneira fácil de me tornar um grande treinador, é isso? Tudo certo, esconde com atenção Não diga nenhum dos seus ataques Evite todos os ataques do oponente, assim você vai será com certeza Ah, mas isso é meio óbvio, né? Pensei a estátua do Pokémon, a gente se vê! Dizem que esse é um Pokémon incrível que viveu há muito tempo Arrancaram a placa Arrancaram a placa Medicina alternativa é o fenômeno de drogas E aí, esse é o seu aparelho? É uma Pokédex? Uau, me traz tantas memórias Então, como você se chama? Ah, Zewela Eu lembrarei do seu nome Meu nome é Cintia, eu sou uma treinadora como você Eu estive estudando a mitologia Pokémon, só por curiosidade Aqui na Cidade Eterna existe a estátua de um antigo Pokémon Você já viu? Se trata de uma criatura da mitologia extremamente poderosa Quem sabe você não se encontre com essa criatura enquanto viaja Com a sua Pokédex Ah, já sei, tente usar isso Pode ser útil Aeee, a Cintia deu o cut pra gente Lembre-se, você pode usar o HM Cut durante sua viagem Com ele você poderá ir lugares em que não podia antes Será importante para você completar o Pokédex Que a sorte te acompanha jovem Ah, mais uma coisa Mande um abraço ao Professor Hoa E ae, vamos colocar um cut aí Ae, vamos colocar o Cut aí Ae, vamos colocar o Cut aí Caramba, só o Leonardo que pode Eu acho que vou colocar no lugar do return aqui, o return não está sendo muito útil Porque nós queremos seus pokémons, hora de entrar aqui e salvar o cara das bikes Força de tartaruga Oi sou eu, haha te assustei né, apesar de tudo ser um oficial da polícia internacional É normal que eu seja mestre, haha é o maluco do policial Aliás, sei que você treina seus pokémons muito bem, por isso acho que você deve ficar bem Mas mesmo assim tome cuidado Vou te dar um conselho Esse edifício tem duas escadas, então uma delas é armadilha Mas os membros da equipe galáctica não parecem muito espertos Deve haver uma outra maneira fácil de descobrir qual é a escada certa Ah, eu já percebi que onde tem aquele papelzinho ali é o caminho certo Quem é a equipe galáctica? Pra que querem nossos pokémons? O que eles estão tentando fazer? Upgrade Eita, procura alguma coisa? Nem sei porque estou perguntando não Você quer libertar os pokémons? Que seja eu, Júpiter, vou acabar com você Então vamos nessa Tau 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 Mais uma maluca Sério? Vai Luxo Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 MAKES MAKES Tchau, tchau. 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 E aí, se deu você, eu estava te procurando, tem uma coisa legal pra você. Quero te dar esse ovo de Pokémon, você quer? Tá certo. Vamos ver, o que eu deixo pra trás? Deixei o Understone. O que sai daqui, ele já é psíquico. Eu vou com você e sua equipe de Pokémon. Durante a sua viagem, o ovo chocará e sairá dele um Pokémon. Fico feliz em te ajudar a completar sua Pokédex. Te vejo mais tarde. Não, volta aqui em Sinti. E aí, tiozão. E aí, temos uma bicicleta. Valeu, tiozão. Agora temos uma bicicleta. E aí,. E aí, vamos lá. Quando o seu mundo vai parar, alguém está arrancando as placas de descrição da estátua de pokémon. A primeira descrição era mais ou menos assim. Criação de dia, criador do tempo. No sorriso não há lágrimas e nas lágrimas não há sorriso. O tempo flui, a bênção de dia, eu não lembro o resto. A segunda descrição era mais ou menos assim. Nascimento de pau, criador das dimensões paralelas. Vivo ainda sem vida, brechas no espaço. Para chegar no mesmo universo, a bênção de pau e de alguma coisa. Um terceiro pokémon junto com os que controlam tempo e espaço. Não é possível que exista um pokémon tão poderoso. E aí Música Tu é no saco Ninguém quer você Música 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 Caramba, deixa eu dar dois passos, saca? Que que é isso? 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 Ah, sacanagem Ah, dois certos pelo menos Essence por um lado É muito bom Então, o que é? Um, o que é que é? É tudo ok Eu posso fazer um papel Eu posso fazer um papel Tipo isso Tchau, tchau. 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 É, preciso do string pra continuar aqui, eu não tenho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL